Saber identificar canais de contato oficiais também está entre os itens mais importantes para garantir sua segurança digital. Falando da Fundacred especificamente, algumas orientações podem auxiliar nesse reconhecimento. Para estudantes, contatos iniciados pela Fundação serão sempre feitos por WhatsApp, e-mail ou telefone. Nosso número na rede social é 51 4007 2302. No convencional, nosso contato tem duas formas. Se você for de capitais ou região metropolitana, o número é o mesmo do WhatsApp. Em demais cidades, a comunicação é feita pelo 0800 002 2302. Falando de e-mails, sempre nos comunicaremos com você de forma direta pelo faleconosco.org.br. No entanto, você também pode receber informações e conteúdos diversos por meio do contato comunicação.email.fundacred.org.br. Fique atento! E em caso de dúvidas, valide o contato em alguma das outras opções disponíveis antes de responder. Fique atento! Fique atento! Fique. Obrigado.